Lei 9.394 de 1996. Atualização, janeiro de 2019. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois que eu terminei de gravar essa série com os vídeos em que trouxe a leitura na íntegra da LDB, houve algumas modificações. As primeiras modificações ainda são de 2018, quando eu já tinha gravado os vídeos. Então, neste vídeo, eu vou atualizar o artigo 4, o artigo 26 e o artigo 12. O artigo 12 foi atualizado agora, em janeiro de 2019. Vamos à primeira atualização. O artigo 4, que trata do dever do Estado com a educação escolar pública, sofreu o acréscimo do artigo 4A, incluído pela Lei 13.716 de 2018, tem a seguinte redação. Artigo 4A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Este artigo traz, portanto, a obrigatoriedade do poder público oferecer ao aluno internado a continuação dos estudos. Ainda que não tenhamos até o presente momento uma regulamentação como dita no artigo, cabe aqui o papel do pedagogo hospitalar, em que ele deve fazer a ponte entre a escola e o hospital, oferecendo condições do aluno prosseguir nos estudos. Isso vale também para o aluno que está afastado da escola, mas internado em casa, em virtude de algum tratamento. Adiante, o artigo 26, que trata dos currículos da educação infantil, no ensino fundamental, do ensino médio, em que deve conter uma base nacional comum, tem os diversos parágrafos que foram apresentados no vídeo 4, que tratam dos níveis e modalidades da educação do ensino. Foi incluído o parágrafo 9a, que diz que a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Ou seja, dentro do rol de temas transversais que temos, em que diferentes temas são inseridos nos conteúdos das diferentes disciplinas, nas diferentes modalidades de ensino, também deverá conter o tema educação alimentar e nutricional. Está gostando do vídeo? Não deixa de clicar no joinha, deixe seu like, isso é muito importante para o canal. Por fim, uma última atualização vem no artigo 12, que trata das responsabilidades dos estabelecimentos de ensino. O inciso 8 foi modificado. Antes, os estabelecimentos de ensino deveriam comunicar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentassem a quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Com a Lei nº 13.803, de 2019, a redação ficou assim. Notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Ou seja, retirou-se o juiz competente da comarca e o representante do Ministério Público, deixando a cargo do estabelecimento de ensino comunicar exclusivamente ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentarem faltas acima de 30%. Então, essas foram as duas alterações. A questão da exclusividade do Conselho Tutelar e a diminuição da quantidade de faltas de 50% para 30%. Pois bem, essas são as alterações que tivemos até o presente momento na LDB. Provavelmente, muitas outras alterações virão. Hoje em dia, discutimos a regulamentação da homeschooling ou educação domiciliar. Muito provavelmente, teremos novidades sobre isso. Você está por dentro dessa discussão? Acompanhe este vídeo para saber mais sobre este assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber as atualizações da LDB e sobre outros assuntos que trato aqui no canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, serão muito bem-vindas. Um forte abraço e até o próximo.